Por volta das 10 horas da noite de ontem, um homem de 31 anos foi preso com 6 quilos de cocaína. O que chamou a atenção dos policiais foi a maneira como o rapaz transportava a droga. Cerca de 1 quilo de cocaína estava em forma de gel dentro de uma estrutura de PVC de um quadro. Os outros 5 quilos estavam prensados em placas de borracha. A droga passou por um processo químico e ficou escondida em forros de capas de instrumentos musicais. O homem que transportava o entorpecente afirmou que receberia 5 mil reais pelo serviço. A droga vinha do Paraná para ser entregue no Rio Grande do Sul. E durante a madrugada em Maravilha, no oeste do estado, também foram presas 4 pessoas transportando drogas. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 89 quilos de maconha.